Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Tudo bem, tudo bem. Hoje tem receita especial de confeitaria, é um suspiro, um delicioso, sabe aquele suspiro que chega a derreter na boca, de tão gostoso? Muito bom. Pois é esse que eu vou te ensinar, você gosta do suspiro Jorge? Eu amo. E você em casa, gosta também? Suspiro é uma receita de infância, que sempre faz sucesso nas festas, lembrancinhas, né Jorge? Com certeza. E essa receita é uma receita econômica, fácil de fazer, mas tem diquinha, tem segredinho que eu vou te ensinar. Vamos fazer Jorge? Tá aí. Vamos lá. Música Como eu disse para vocês, essa receita é super econômica, ela leva só dois ingredientes. E um deles é o açúcar de confeiteiro. Esse açúcar de confeiteiro é aquele açúcar, ó, bem fininho. Tá vendo que ele chega, ó, desmanchar, tão fininho. O açúcar impalpável, que também é fininho, ele não serve para essa receita, porque o açúcar impalpável ele tem amido de milho na sua composição e o suspiro ele precisa cristalizar. O açúcar impalpável não consegue fazer isso, fazer esse trabalho. Então, ó, tem que ser esse açúcar aqui, ó. Se você não tiver aí na sua cidade ou não encontrar, uma dica é pegar o açúcar refinado e bater bastante no liquidificador e vai coando. Bate mais um pouco, coa. Bate mais um pouco e coa. Até ele ficar assim, ó, ultra fino. Dá o trabalhinho. Vai dar certo. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, numa vasilha. E o próximo ingrediente são as claras. Ó, claras com nada de gema, não pode ter, tá? E sempre em temperatura ambiente. Não pode estar gelada. Então, a gente coloca aqui. Ah, mais uma dica super importante. Tá vendo esse bowl aqui que a gente vai estar usando? Então, aí na sua casa, você certifique que ele esteja bem limpinho e seco. Não pode ter nadinha de gordura. Ah, eu tô na dúvida. Eu acho que ele tem um pouquinho de gordura, não sei. Você pode passar um álcool 70 ou vinagre. Passa ali, deixa secar bem. Aí sim você vai poder usar. Pra não perder o ponto do suspiro, tá? Então, é mais uma dica. Agora, ó, vamos lá pra panela. Agora a gente vai usar a técnica do merengue suíço. O merengue suíço, a gente dá uma leve pasteurizada. E como que a gente faz isso? É em banho-maria. Então, aqui eu tenho a água quentinha. Não pode encostar, ó, a parte de baixo aqui do bowl na água. É só o vapor mesmo que a gente vai precisar. Por quê? Não pode cozinhar as claras aqui, tá? Então, aqui a gente dá uma misturadinha junto com o açúcar. Coloca aqui e vai misturando assim, ó, tá vendo? Só pra não correr o risco de cozinhar as claras. Aqui a gente vai deixar até, ó, você sentir que não tem grãozinhos de açúcar. Como esse açúcar, ele é um açúcar mais fininho, então ele rapidinho ele dá o ponto aqui, tá? Aqui eu deixei no fogo bem baixinho, mas se sua água estiver muito quente pode até apagar o fogo, tá? Que é rapidinho, ó, já não sinto mais grãozinho de açúcar. Então já tá pronto. Agora eu vou retirar daqui e a gente vai pra próxima etapa. Agora a gente vai bater aqui por cerca de uns 10, 15 minutos, tá? Olha só, gente, o ponto. Presta atenção, tá vendo, ó? Tá vendo como ele ficou firme? Aham. Ó, ele tá firme, brilhante, nada de grãozinhos de açúcar. Esse é o ponto. Aqui eu falei pra vocês baterem de 10 a 15 minutos. Mas aqui, ó, ficou 6 minutinhos e ele já chegou no ponto. Então o importante é você prestar atenção no ponto, tá? Ó, vou até pegar aqui com a colher pra você ver a textura. Ele vai ficando mais pesado. Na hora que você tá batendo, você sente mais pesada a massa, tá? Então, ó, tá vendo como ele tá firme, ó? Você faz assim com a colher? Tá vendo que ele não desce, ele não cai? Então esse é o ponto. Você vai bater até chegar nesse ponto. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. O importante é que ele fique até assim, ó, nesse pontinho aqui. Agora que vem a hora da gente se divertir aqui. Que a gente vai colocar o corante. Vamos colorir aqui, ó, esse suspiro. Se você quiser um suspiro branquinho, aqui já tá no ponto, tá? Agora se eu quero, você quer, ah, colorido, pra ficar bonito aí na festa. Porque é uma ideia super legal aqui pra fazer venda, né, Jorge? Ah, exato, claro. Então, assim, ó, dá pra você colocar em saquinhos, dá pra colocar em latinhas, vidro, pra servir de lembrancinha, festa de aniversário. Gente, são tantas possibilidades. E aí você pode usar as cores, decoração, conforme o evento que você tá preparando aí. Se você quer, ah, eu quero saborizar aqui, eu quero que ele tenha um saborzinho diferente. Ah, eu quero um sabor de morango, eu quero um sabor de limão. Então, assim, ó, é nesse, naquele momento, no momento que a gente começa a bater, que a gente coloca, tá? A essência. Bom, aqui, ó, eu vou fazer assim, eu dividi em quatro partes iguais. Eu vou fazer um mesclado aqui de cores bebeza, aqui, ó, bem bonitinho. Então, eu escolhi aqui, ó, rosa, azul e violeta. Vou colocar, ó, corante alimentício em gel. Ah, eu não tenho gel, eu tenho pó, pode ser também. Só não pode colocar o corante líquido, pra não mudar a textura, não alterar a textura aqui do nosso suspiro, tá? E a quantidade, você vai colocar a gosto. Ah, eu quero bem forte, coloca mais corante. Quero menos forte, menos corante. Então, ó, coloca uma gotinha aqui e você vai testando. Ó, mistura bem. Vem, ó, ficou clarinho. Ah, eu quero mais escuro, coloca mais uma gotinha. E é muito assim, ó, colocando e testando. A gente tem mais uma dica, corante demais, também amarga, tá? Então, assim, toma, cuidado. Pronto, já chegou na cor que eu quero. Ó, tá vendo? Bom, agora eu vou fazer com o outro aqui, vou fazer o rosa. E aqui é apenas uma sugestão, tá? Pode escolher a cor que quiser. A cor que você quiser. Ó, aqui temos o rosa. Ó, e aqui temos o azul. Ó, bom. Ai, que lindo. Agora, ó, vamos colocar em cima de um plástico filme. Ah, e esse aqui eu vou manter o branco, tá? Então, são quatro cores. Ó, pra ele ficar num efeito bem bonito, ó, eu estiquei em plástico filme aqui na mesa. E já vou colocar aqui o nosso suspiro. A gente vai pôr assim, ó, camadinhas dele. Um de cada cor. Se você for fazer, ah, eu quero fazer assim, de uma cor só. Aí você não precisa fazer esse processo. Você vai colocar direto na manga de confeitar. Vou colocar aqui o azul do ladinho. Em cima aqui do branco a gente coloca o lilás. E agora o rosa a gente coloca em cima do azul. Agora a gente vai fazer tipo uma trouxinha aqui, ó. Tá vendo? Enrola. Enrola. Enrola de novo. Viu só? Temos uma trouxinha aqui, tá vendo? Muito legal. Agora a gente vai colocar na manga de confeitar. Então, uma pontinha delas você vai cortar, tá vendo, ó? Aqui. Corta. A gente coloca aqui dentro, com cuidado. Então, ó, coloquei aqui na manga de confeitar. Estou usando o bico, ó, 8B. E é daquele, ó, pitanga, serrinha, tá vendo, ó? Mas pode ser o bico que você tiver aí na sua casa, tá? Bom, pra gente confeitar aqui, eu vou fazer aqui em cima dessa forma. Ó, uma forma comprida, grande, pra caber vários dentro do forno, de uma vez. E vou colocar uma folha de papel manteiga. Tá vendo quando ela tá assim, ó, solta? Então, a gente pode prender ela aqui, ó, com o próprio suspiro, tá vendo? Que sobrou um pouquinho na panela ali, na vasilha. Aham. Ó, faz assim, dá uma sujadinha assim, ó, dos ladinhos. Ela vai grudar o papel. Vira cola. Vira uma colinha, ó, tá vendo? E aí, a hora que você for confeitar, o papel não fica dançando, ó, deslizando. Aí você faz assim, ó, tá vendo? Pra ele ficar bem esticadinho e pronto. E agora é aquele momento, ó, que a gente vai pitangar aqui. Agora a gente vai levar pro forno. Mas aí é que vem o pulo do gato, hein, Jorge? Tem gato aí? Tem gato. É. Ó, o forno, ele não pode estar muito quente. Porque, na verdade, é assim, ó, o suspiro a gente não assa. A gente seca o suspiro. Olha que diferente, né, Jorge? Aham, que legal. Então, a temperatura tem que estar extremamente baixa. Se você tiver o forno elétrico, você vai regular a temperatura, ó, entre 80, 90 graus. Bem baixinho. Bem baixinho. Agora, ah, eu não tenho forno elétrico. Meu forno é daquele convencional. Dá pra fazer também. Só que a temperatura mais baixa do forno convencional é de cerca de 180, Jorge? É, por aí. Já cheguei a ver fornos aí até um pouquinho menos, mas não chega a menos de 150. Então, o que que você vai fazer? Você vai ligar o seu forno na hora que você for colocar o suspiro lá. Olha que a temperatura estiver prontinha assim. Aí você vai colocar, ó, uma colher de pau, tá vendo, assim, na porta. E vai deixar ela entreaberta. Isso vai fazer com que o forno não fique extremamente quente. Então, ele vai sair, aquele calor forte do forno vai sair pra fora. E aí, ele vai só secando aqui o suspiro, tá? Quanto menor o suspiro, no formatinho que você fizer, menos tempo ele vai ficar pra secar. Mais rápido. Mais rápido ele seca. Então, assim, tudo depende do tamanho que você fizer. Então, a minha dica é sempre ficar de olho. Ele secou, você retira a forma do forno, tá? Antes que queime. Antes que queime. Ó, do desse tamanho vai ficar cerca de uns 15 minutos. Mas daqui a pouco eu falo pra você quanto tempo ficou certinho, tá? Vamos levar pro forno. Bora lá. Gente, eu fiquei tão animada que, ó, já fiz mais suspiros aqui de outras cores. E agora tem uma dica. Se você quiser colocar, assim, um brilhozinho aqui, ó, que a gente gosta de brilhar, né? Ó, tem um brilhozinho aqui, ó, comestível, que a gente pode jogar por cima. E a gente joga nesse momento, depois que você pitangar aqui na forma, antes de levar pro forno. E é só jogar assim por cima. Ó, gente, agora eu vou colocar aqui nos outros. E eu vou mostrar aqui pra você. Ele vem assim, ó. É um glitter comestível. Você compra em qualquer loja de confeitaria ou até mesmo pela internet. E aí, nesse momento aqui, se você quiser colocar também confeitos, é agora que você vai colocar. E aí, é só levar pro forno, da mesma forma que a gente fez o outro. Ó, já temos aqui nossos suspiros, ó, pra gente suspirar bastante, né, Jorge? Legal. Olha só que lindo. Fiz essas duas versões, ó. Essa daqui, um tom mais pastel, né, Jorge? Mais clarinho, né? É, mais bebê. E essa outra, numa versão, ó, de cores mais fortes e com bastante brilho. Muito legal. Bom, gente, aqui, ó, essa receita, ela ficou, cada uma delas, ficou cerca de uns 60 minutos no forno a 80 graus. Então, assim, claro que vai depender muito do teu forno aí em casa, da potência de cada um deles. Então, pode oscilar. O importante é você ver que ele tá bem sequinho. Aí, o tamanho também influencia nessa questão também de tempo de forno, tá? Quanto menor, menos tempo ele fica. Quanto maior, mais tempo ele vai ficar. E aqui é render, cada uma delas aqui renderam mais ou menos 50 unidades, ó, 50, assim, ó, suspiros desse tamanho, pesando cerca de 6 gramas cada um. Vou tirar aqui, vou colocar numa outra vasilha pra gente poder tirar foto, né, Jorge? Exato. E você faz o mesmo. Na sua casa, quando você fizer, tirar uma foto bem bonita, coloca na sua rede social e me marca com o arroba dica da Naka, pra eu poder ver sua foto, curtir e colocar ela nos stories do meu Instagram. Agora, minha dica de armazenamento. Ó, esses suspiros, depois de ele bem sequinhos, aí você vai deixar eles esfriando. Pode até colocar sobre uma grelha, pra que ele fique bem frio. Aí, depois disso, você vai colocar dentro de pote com tampa bem fechadinho, de modo que ele fique bem fechado, pra que não crie umidade. E assim ele vai preservar seco e sem ficar melado os suspiros, ó, e aí ele vai ter uma validade de 5 a 7 dias. Pra embalagem tem várias sugestões, ó, uma delas que é a mais em conta, dentro dos saquinhos de celofane, assim como esse. Ah, que bonitinho. Ó, coloca um lacinho. Tem que ter uma chupetinha aqui, Jorge, olha só. Olha só, pra bebê. Isso, ó, pra chá revelação, chá de bebê, né, olha só, pra festa infantil. Muito bom. Olha que lindo, né? Isso aí. Outra sugestão é em potinhos de vidro. Ah, bom. Ó, aí você coloca aqui, ó, completa aqui, fecha bem e olha, fica lindo também. Fica, mas bom. E aí não esquece, sempre quando você fizer alguma embalagem assim, que for comercializar, você coloca sempre atrás a data de validade. A data de fabricação, validade. E é isso. E aí, gostaram? Gostaram da sugestão de hoje? É um manual completo, né, Jorge? Completinho pra fazer. De pra você fazer aí, é pras suas festas, pra você presentear ou ainda pra fazer, vender e ganhar dinheiro. E agora, ó, vamos provar aqui, né? Vou mostrar pra vocês se ele fica sequinho mesmo ou não. Ah, mas antes, deixa eu falar, que eu já tava me esquecendo. Pra você que vai fazer pra vender, pra precificar direitinho e você não ter prejuízos, vou falar pra vocês, baixar o meu aplicativo, por quanto vender, dica da Naka, registrar essa receita e aí ele vai calcular esse tipo quanto você pode vender. E aí, dado o recado, agora sim, né, Jorge? Tudo bem. Gente, mas tá, olha, ele tá tão sequinho. Hum. Olha. Deu pra ouvir? Hum. Olha só, como ele fica bem sequinho. Muito bom. Ó, é aquele que você coloca na boca, se você deixar ali, ele vai desmanchando na boca. Nossa, que delícia. Agora, eu quero saber de você. Se você gostou da receita, então, ó, deixa o joinha, deixa o comentário aqui, ó, embaixo também, ó. Qual cor você acha mais bonita? Isso. Faria de outra cor? Deixa aí sugestões. E é isso. Aquele, ó, beijo especial no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.